bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudu sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo que eu já deveria ter feito mas eu não lembro se eu cheguei a fazer né sobre se vale a pena ou não jogar o Bloodstone Online possivelmente eu tinha feito cinco motivos para jogar o Bloodstone Online e cinco motivos para não jogar o Bloodstone Online que era tudo invertido sem antes experimentar o jogo mas depois de jogar aqui por alguns meses né o game em si o que que acontece o que que eu percebi simplesmente que o game em si ele é um peito emmascarado porque você consegue comprar itens no site né na lojinha aqui principalmente a questão dos cristais né você compra cristal e vende o cristal dentro do leilão tá além de outros consumíveis aí que você também pode comprar aqui com o pergaminho do esquecimento né e vender dentro do jogo também se não me falha a memória deixa eu até ver aqui se tem o pergaminho do esquecimento mas não tem então assim ó os cristais estão aqui você pode vender né quem quiser comprar compra quem não quiser não compra isso realmente é o que por exemplo esse cara que ele tá vendendo 619 que aumentou o preço se eu quiser comprar um car de cristal eu vou dar para ele 600 car de dinheiro ou seja ele comprou no mundo real e tava vendendo aqui né isso né sempre tem aí um a questão do investimento mas isso transforma o jogo p2in bom o black desert online foi a mesma coisa você compra itens dentro do jogo às vezes é um buffzinho de xp e tudo mais mas ele acaba aqui é entra nessa mesma é recorrência tá então o que vocês precisam fazer pra ver se vale a pena o jogo não vamos lá primeira situação aqui do game é que existem dois servidores um que é sem player versus player e outro que é pvp mas o pvp do servidor pvp você pode controlar aqui ó do lado esquerdo se você ver as experiências tem lá neutro defensivo que você só ataca quem tiver a cavelinha branca vermelha e preta e o outro que você realmente está agressivo e você fica com a cavelinha branca e ataca qualquer um quando eu entrei no servidor que era sem pvp eu pensei que era esse o sistema do jogo porque eu queria diga no céu matar quem era a cavelinha branca eu queria matar o pessoal da cavelinha branca e eu fiquei muito feliz e contente né com essa questão aí porque que eu fiquei feliz e contente é né por querer destruir aí o pessoal que é pk porque eu pensei bom eu quero me defender mas eu não quero abrir pk nas pessoas e eu quero ver se as pessoas abrirem por acaso ou por acidente e pecalização em mim eu quero simplesmente ter a chance de tentar reagir me defendendo então tem essa questão dos servidores se você começar a jogar o game hoje né depois de cinco meses meses do jogo eu não sei quando que você vai ver esses vídeos então eu não espero muitas mudanças no jogo visto que o jogo tá desde 2013 com uma ideia e sendo desenvolvido desde 2015 nós já estamos em 2020 provavelmente você deve estar vendo esse vídeo em 2021 22 23 25 2030 2040 2040 se o jogo não faliu depois de 2025 e melhorou beleza cara né tudo bem tranquilo vale lembrar que ele lembra muito a questão do tibia porque ele é um jogo em 2d isométrico agora o que que você tem que ver vale a pena é jogar o game bom se for por diversão o que que acontece é vale porque daí você aprende a jogar aprende a mecânica sofre o power abuser ou não né e consegue aí é explorar as quest explorar o levo bom atualmente eu vou ter que falar do atual assim se for pra você jogar hoje você quer colocar vip os locais os locais a onde o pessoal que é vip que paga o jogo por mês né é simplesmente é o que nem que o pessoal mas você consegue comprar o vip para ter acesso a essas áreas muito melhor né dentro do game ou seja preciso comprar mil seiscentos e cinquenta cristais para daí vim e né a mais quando você tem ali os duzentos e cinquenta e cinco cristais é porque eu faço essas missões diárias aqui né pelo menos depois do level 50 eu resolvi fazer elas né porque onde eu consegui ficar forte e elas me dão além de do ouro e dos pontos do evento elas também me fornecem aí é os cristais cinco cristal a cada missão que eu faço por dia então dá para pegar dez cristais por dia em 30 dias você tem 300 cristais mais ou menos em média tá quero deixar isso bem claro para vocês e dessa média que as missões a partir do level 50 claro tem missões diária do level 15 no level 10 mas não compensa porque o jogo ele é limitado igual tibia ruxa level não tem um sistema de rpg o sistema de quest é chato e fraco né você vai entregar alguma coisa e devolve vai entregar outra coisa e devolve vai entregar é e fica só nisso ou matar uma uma quantidade de monstros todas as quests aqui pelo menos a maioria você vai encontrar como fazer essas quest no próprio google por exemplo aqui a promessa essa aqui que eu quero fazer a promessa no escuro mas eu já tô deixando ela parada aqui uns 20 leves porque provavelmente eu já li e já vi qualquer o passo a passo e é bem difícil de fazer então você acha algumas informações e depende da época que você tá vendo esse vídeo com relação a quest você vai achar essa facilidade para achar a chave saber o que tem que fazer seguindo aqui o mapeamento primeiro porque quando o jogo lançou né o pessoal que jogou aí no no beta teste no alfa teste o que que acontece o pessoal simplesmente mapeou muito do jogo mapeou muito do mapa e fez essas wikias porque o próprio desenvolvedores em si não tem nenhum database então uma vez que as pessoas descobrem todos os mistérios eles vão postar e acabou entendeu fim de jogo certo aí assim é relacionado a questão da questão da mecânica do jogo e da questão interface gráfica já existem algumas atualizações provavelmente da época que você pegou o jogo que eles falaram que eles iam modificar porque simplesmente olha o que acontece quando eu minimizo o jogo eu consigo trabalhar com a tela do jogo aqui e as outras telas se eu não arrastar ficam aqui presas então você consegue dimensionar a nova tela aqui o que é bem estranho e ela fica presa nisso daqui ó só que se eu arrastar uma dessas telas aqui para a interface ela vão pular ali para dentro porque que eu digo isso porque não é para vocês é jogarem o jogo com essas telas aqui do lado mostrando não é é simplesmente para digamos ter aquela interface do black desert online né e você conseguir ter amarrado essas telas então assim que nem eu não consigo desabilitar aqui em cima ou diminuir colocar um zoom aqui colocar modificar aos meus atalhos e diminuir os atalhos para caber mais atalhos aqui na tela ou colocar aqui na horizontal ou colocar aqui no topo não consigo fazer isso diferente de alguns mmo rpg eu acho que essa interface que poderia e deveria ser menor o botão da loja o botão dos atalhos aqui deveria ser menor botão até de sair a partir do game deveria ser menor então assim tem essa questão né se vocês não foram muito chato a questão do mapa que quando você clica pelo mapa maior o personagem não anda pelo mapa pelo mini mapa ele tem andado ao meia-boca também né você consegue dar o zoom ali e assim por diversão vale a pena jogar se você for um player hardcore e foi começar agora no jogo e você quiser investir para os mapa VIP tiver começando agora cara digo assim jogue free to player veja o conteúdo da eu tô gostando mas tá muito devagar jogar sozinho o pessoal não joga o servidor tá vazio gente servidor vazio paciência exatamente paciência como eu tô gravando aqui pelo obs studio o que acontece no game ele tem uma perca e de mais ou menos 150 a 80 fps porque eu gravo pela placa de vídeo mas eu consigo ter uma média de fps com uma gtx 1070 e uma um processador 6700 um core 7 de na casa e média de 250 fps tá isso em batalha beleza então assim isso sem gravar sem fazer live nem nada mais o jogo oscila aí depende das suas configurações porque geralmente o pessoal ficar mas será que vai rodar eu não vou jogar senhor dos anéis eu não vou jogar cuisão né e nem nada assim porque geralmente o pessoal fica assustado mas olha só em questão de memória o jogo não passa de 500 mega de memória tá então é um jogo bem leve com relação à questão de memória ram a ele não passa dos 500 megas aqui de memória ram então é por um computador mais fraquinho ele consegue jogar outra coisa também que eu vejo que acontece muito é que quando você tá ausente inativo na tela por exemplo eu clico na tela do inventário aqui ou na tela da mochila eu tento sumonar às vezes os atalhos eles dão falha entendeu você não consegue às vezes é uma tela outra ela sai da tela do game não sei porque que acontece isso então o jogo ainda tem muita falha de interface muitos pequenos bugs de comando você aperta para sair a habilidade habilidade não sai ou pote de cura e não sai você acaba morrendo é por leg ou desconexão ou até porque você não usou a cura ou a magia naquele tempo que deveria ter sido utilizado tá toda a dinâmica de que eu uso aqui também é isso que os pré determinadas e fechadas com a pontuação de habilidades então se você errou a pontuação cara você vai ter que investir em cristal porque não tem como fazer mas de novo já existem alguns dias que mostra o que que vale a pena ou não você investir né como arqueiro como cavaleiro como xamã existem né essas essas classes aí que é o arqueiro o cavaleiro o bárbaro o xamã que seria o healer e o mago que seria o dano mágico tá o bárbaro ele seria o dano mili tem mais dano do que defesa então é como se fosse o arqueiro o arqueiro e o bárbaro só a mesma coisa tem pouca defesa só que o bárbaro tem mais vida o dano é relativamente o mesmo tá em questão de ataque tem o maior dps do jogo é o arqueiro eo barba né o cavaleiro só serve para tancar ele não é uma classe feita para matar claro você consegue matar e consegue tancar cara é bem difícil você como cavaleiro o mago ele tá mal equilibrado né os itens e tudo mais o xamã ele tá desproporcional o xamã em alguns levels mais altos ou late game ele tá dando um dano absurdo e também tem uma cura imbatível tá o xamã aí ficou bem tipo estranho assim mas ele é mais voltado as habilidades para suporte tá então né com relação à classe tem um desequilíbrio também com relação aos itens é os itens mostram ali sempre a questão do ataque físico eu vou mostrar aqui para vocês um número extremamente gigantesco aqui ó 749 de dano eu causo isso em os nos monstros cara os monstros que eu caço não causam isso tem uma variável enorme gritante tá a variável extremamente gritante com relação à defesa ataque vazão não é como vocês podem verificar aqui ó eu tenho um ataque físico de 749 mas o dano normal causado pela minha arma geralmente é 480 no ataque crítico por habilidade e magia daí sim você consegue chegar a esse ataque físico aqui o pessoal desenvolvedor até o momento que eu fiz esse vídeo não informou é qual que seria é a correlação do meu dano é e habilidade porque eles não explicam quanto que é o dano causado ele só faz assim desfere dois ataques extras ao seu alvo e qual que é a margem 100% 250% do seu ataque não explica além de que a evasão também não é explicada e nem a questão da defesa o mercado aqui eles conseguiram dar uma melhorada muito brusca nessa nessa questão do mercado então eu consigo ver aqui o né o a questão do histórico consigo colocar coisas para vender aqui também mas de novo é extremamente limitado se eles vão melhorar futuramente provavelmente não porque o free account hoje se você for começar jogando de frio você só consegue colocar três itens por vez diferente de você se for vip você consegue colocar 15 para mim é muito baixo tá não tem essa essa correlação aí eu achei extremamente ruim mesmo então às vezes você fica meio naquela se vai fazer se não vai fazer e etc tá outra coisa para ganhar dinheiro quando você faz as missões de área eu vendo pedra de polimento do level 5 que tava valendo uma média e bem alto mas depende muito 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 do servidor que você está né é participando tá varia muita coisa mesmo é então assim referente se vale a pena ou não jogar cara joga e não coloca vip se você coloca vip você pode sofrer o power abuse dos setores vip mesmo é tendo melhores recursos melhores xp você vai acabar é se frustrando a não ser que você vira amigo só cara só tô explorando aqui a já tô aqui suma ou seja é a mesma dinâmica do tíbia é pegar level é ruxa leve as quest são chatas é não dão nenhum lucro mas tem ensino a explorar um pouco o começo do jogo porém um determinado level começa você fica muito fraco para matar aqueles monstros que as missões pedem para você mataca então é muito ruim o level aqui da quest quando eles dizem aqui tá diferente do que está no site tá que nem que eu tenho a missão do promessa no escuro que eu peguei essa missão no level 40 mas ela é uma missão de level ideal 60 e eu tô no 66 eu vou tentar fazer lá hoje por exemplo tá do mesmo jeito que eu peguei uma missão aqui no level 50 que é uma missão do level 100 ou seja tem essa desproporção gigantesca cara entendeu além de que o jogo aqui é é travado é os acessórios para mochila o 4 e o 5 você só consegue comprando diamante o que eu achei um absurdo não sei se na época que vocês fizeram esse vídeo que vocês estão assistindo o jogo se vocês ainda vão ter essa limitação ou talvez eles coloquem uma missão do level 150 para liberar o slot 4 e uma missão no level 200 para liberar o level 5 porque a missão do level 100 libera é o slot 3 até lá você não consegue fazer nada você só fica com duas mochilas tá do mesmo jeito que eles não explicam que existe um npc que vende mochila com mais espaço que a mochila verde o pessoal geralmente compra aqui ou dropa né a mochila verde aqui é que tem 48 espaços ou eles dão mochilas no evento tá essa mochila verde aqui custa 17 500 mas geralmente o pessoal vende a 20k compra no npc coloca no mercado aí vai alguém lá e compra por 20 mil porque precisa ter mais espaço isso vocês vão descobrir se vocês forem novato no game vocês vão ver que cara começa a encher de lixo ali você tem que ir nos npc outra coisa também no começo que é uma dificuldade enorme é que você vai ter que olhar vídeo para descobrir qual é o npc que vende ou gritar no global onde é que eu vendo tal item aí os cara falar em donkester fulano de tal então realmente tem essa questão aí é complicado do jogo só que nem que essa daqui é uma bolsa é com espaço pra é que você pega no evento tá numa numa quest lá ou seja tem duas ou três mochila que você pega no só que isso foi descobrir depois porque eu parei de fazer missão porque tava muito chato então tem essa mochila aqui ou essa bolsa e essa daqui essa cola do entregador que você pega em quest a bolsa larga você pega em quest também então assim sacola do integrador do entregador bolsa larga em uma e uma bolsa né você consegue aumentar porque geralmente você compra aquela begui zinha do npc que se não me falha a memória acho que tem nem sei quanto tem aqui a begui shows tem alguma que não e tem menos espaço então assim é trouxa na verdade né o nome a não tem porque eu já vi os recipientes então assim com relação a questão de item é os itens eles são fixos então assim armadura é capuz você não consegue deixar mais um mais dois mais três mais quatro você não consegue dar upgrade na nas partes de armadura você só consegue dar upgrade em arma é os anéis e os amuletos são a mesma coisa do que o tibio praticamente para quem jogou tibio o anel esquerdo tem propriedade é sem limites ou seja você usa que ele dura para sempre o amuleto tem amuleto que dura para sempre né que tem ali durabilidade mas tem amuleto que é por tempo que depois de 120 minutos 30 minutos 1 minuto ele expira do mesmo jeito que tenha a maioria dos anéis aqui direito são anéis que expiram se isso é bom ou não pra você meio que pra ciência tá mas você consegue ver aqui na relação aqui de anel direito né e anel esquerdo no momento que a gente só tem anel direito né pra comprar aqui vendendo aqui no leilão e anel esquerdo né tem um bastante aqui porque é fixo né aí varia de acordo com é o que você quiser investir sistema de habilidade de skill interfere no dano só depois do level sem mais por exemplo eu nunca o pei é skill de arco e flash e nem vou para tão cedo a não ser que pegue sei lá level 150 sabe lá deus eu continuar jogando até lá é existe a habilidade de pesca que eles juram que vão implementar no futuro a habilidade de mineração aqui ela serve quando você coleta porque existe o sistema de picareta e seja o que é o sistema de gator em de igual do terra online né só que você só consegue coletar minério não existe planta para coletar que faça algum efeito no item para você construir roupa não tem isso implementado e acho que nunca vai ter a questão de forja quanto maior sua forja mais chance de você conseguir forjar montar construir né é craftar um item lendário ou mito com propriedades lendárias ou mítica tá então assim a mas eu tenho ali eu sou um um cavaleiro do e eu sou level 20 eu tenho escudo 60 e eu percebi que o dano em alguns monstros pega no escudo 60 cara parabéns cara mas assim é 90% do servidor fala não vale a pena treinar skill porque não funciona corretamente só depois do level 150 que daí vai fazer alguma diferença ou não as habilidades daí você vai lá e treina você vai ter bastante gente e único método de treinar até o momento sem nenhuma atualização é simplesmente você abrindo pk e criando uma conta secundária ou treinar com amigo seu que eu duvido muito né você pode criar é uma máquina virtual e abrir uma conta na máquina virtual só para ficar se agredindo ali tudo mais treinando habilidade com um item quebrado pois é os itens aqui de ataque eles têm uma resistência tá deixou eles têm uma durabilidade que nem que eu tenho um arco né como vocês podem estar vendo aqui e esse meu arco aquele tem uma durabilidade quando chega a zero essa durabilidade não causa mais nenhum dano só que de novo para treinar skill devido a última as últimas questões de treino para você treinar skill de escudo você precisa pelo menos levar um determinado tempo ali de intervalo você precisa tomar algum dano né então tem essa questão para o cavaleiro agora se como arqueiro você precisa dar algum dano ou não ou para treinar a sua arma não explica mas provavelmente se sabe que tem que ter um intervalo de dano ali a cada 30 segundos você tem que causar um dano no seu inimigo e tudo mais para subir e ser efetivo igual no time estão tentando ajustar esse algoritmo beleza então assim é o servidor tem algumas áreas ali que às vezes tem leg é servidor terceirizado pela game max tá então assim não é um servidor original do do próprio pessoal lá é alugado né se não me falha a memória acho que é da game max alguém alguma coisa porque eu lembro que caiu é o se não me falha a memória game host na verdade desculpe na game max é game host alguma coisa assim host game sei lá cara max host deixa eu ver aqui acho que é daqui game host quando quando acho que é esse daqui eu sei que eu pesquisei porque o pessoal falou né no no fórum lá que tinha tido queda no fora do bloodstone então eles colocaram essa notícia que estavam com problemas de queda mesmo tá é foi bem na aquela queda dos servidores eu lembro até hoje dessa notícia aqui o max host desculpa nem ninguém errei aqui então o servidor da max host é que é esse servidor tá que o pessoal tem uma nota muito baixa porque o pessoal que deu essa nota baixa que dos servidores da empresa de software de são paulo que aluga o servidor para o pessoal do bloodstone ou seja não é um servidor próprio produzir é um servidor alugado e caiu a energia simplesmente olha só que beleza a empresa responsável por hospedar os servidores teve um problema na parte elétrica que acabou ocasionando a queda dos servidores cara tava todo mundo online dever de bar caiu servidor e ficou cara tipo seis horas offline ou oito horas o jogo e daí eu falei mano como que os caras não tem no break e como os caras não avisam que acabou energia agora o no break assume o gerador assume entendeu um gerador porque eu já trabalhei com servidores na level 3 aqui em curitiba e o data center lá tinha autonomia para rodar dois dias se acabar energia elétrica cara tipo é um baita de um motor lá tipo v8 v12 se não me engano de carreta que gera energia elétrica com diesel cara eles tinham autonomia de dois dias úteis abastecendo com diesel e tudo mais tudo certinho para o servidor não cair e simplesmente cara derruba entendeu tipo a max costa tipo acabou a energia aqui acabou energia fiquem aí oito horas aí que a gente vai ver o que a gente vai tentar ligar aqui ou seja se tiver um apagão cara caiu o jogo acabou então assim não sei se na época que você tá vendo esse vídeo se você teve nessa você sofreu com quedas ou não aí deram roubeck de 10 minutos cara é muito bizarro mas enfim aí assim galera se você acha que vale a pena para você jogar jogue por diversão porque o servidor é instável é como a gama de jogadores vocês podem verificar sempre com é um invite deixa eu ver se eu acho que o invite do aqui porque eu tenho um invite aqui ó é esse daqui no momento só no discord tem 980 pessoas no discord oficial do bloodstone tá então seria um essa a média de pessoas que estão lá por exemplo eu não tô no discord então assim eles não tem para saber qual que é a população de pessoas que jogam no game em si mas muito provavelmente quando dá algum problema fica 1.200 pessoas lá falando quando que vai voltar servidor e tal assim a média de jogadores online com base nos são seis servidores deixa eu ver aqui certinho para vocês aqui é um dois três quatro cinco seis é no momento são seis servidores tá mas vai ficar só onyx ruby emerald e jasper entendeu vão ser esses servidores vão ser só quatro servidores no futuro tá então assim é acho que o que eu tinha para falar era isso você vai decidir se vale a pena ou não eu acho que para jogar hardcore investir pesado no game se você já dominou e tal vocês vão gastar tempo vai ser divertido tá é mas o jogo está crescendo ainda então assim está começando agora cara pegou o vip já faz amizade com quem está nos spots você vai ter que dar lado porque você vai ser fraco entendeu vai ter que pedir muita ajuda para a galera que já é top do servidor e torcer porque o pessoal seja bonzinho no servidor e na sua guilda e você vai ter que aguentar a pressão ou virar neutro sistema de pvp do servidor do bloodstone de guerras é a mesma coisa se você é neutro você paga hunt etc 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 é justifica tudo e tudo mais eu sou neutro eu tento ajudar só vocês a decidir se vocês vão ficar no jogo ou não se vale ou não a pena jogar eu pra mim só por diversão no entanto aqui eu não consigo upar um level por dia né eu jogo aqui em média umas três horas por dia ou duas eu acho que não vale a pena gastar muito tempo estou esperando sair senhor dos anéis estou esperando sair talvez ali até o joguinho do new world da amazon é pra tentar me divertir e ver qual que é do jogo desses outros jogos e tal mas como eu gosto muito de senhor dos anéis muito provavelmente eu vou jogar senhor dos anéis tem também o crison desert que é um uma continuação do black desert online e jogar alguns jogos para se divertir não dá para jogar um game é oi com seus amigos não dá para jogar um game pensando em ser top leve tudo mais a não ser que você seja empresário e tenha muita grana e muito tempo livre para jogar um game que demorou cinco anos de desenvolvimento foi lançado nas coxas tem muitos problemas em relação de equilíbrio até dos próprios monstros que às vezes são cara extremamente fortes para serem solados e tudo mais é a falta de população né a falta de marketing da empresa que eles até não sei se eles vão conseguir investir nisso é diferente do lol mas a princípio galera é isso então assim se você acha que vale a pena você perder duas horas por dia tentando jogar cara vai na fé faz a mas qual classe que você recomenda criar cara eu recomendo vocês a criar a classe que vocês gostam entendeu que nem eu depois que eu vejo que todos o mmo rpg o cavaleiro é inútil né eu quero matar então eu comecei a criar arqueiro no momento o mago tá desbalanceado então assim cara segue aquela aquele filho se você gosta de cavaleiro joga de cavaleiro mano você tem que ser tanque você tem que fazer uma build de defesa se você gosta de matar joga de arqueiro de bárbaro entendeu eu prefiro matar o mago hoje não tá bom para pvp simples assim mas como é para diversão eu vou jogando aqui do meu jeito eu sou o papel se os monstros de ataque físico encostam é um morro fácil mas é isso então assim para mim a minha nota é no final para esse tipo de jogo aqui é uma nota 3 eu jogo para passar o tempo porque entre essas não tem uma coisinha melhor eu gosto dessa dinâmica aí de tentar né não quero começar no time eu não quero ser top level top rank aqui eu vou parar quando talvez chega no level sem então meio que paciência aí vocês verem se vocês viram que vale a pena vocês gastarem o tempo de vocês em um jogo que não usa muito processador não usa muita placa de vídeo não usa muita memória entendeu mas tem alguns recursos ali que graficamente são melhores que o tibia em vários aspectos e a desenvolvedora pretende que será gastar mais cinco anos para não entregar absolutamente nada porque provavelmente o game não atingiu aquela gama de jogadores que deveria atingir digo isso é fatidicamente visto que o próprio o próprio game aqui no facebook quer ver a não ser que eles tenham comprado uma página né o próprio jogo jogo aqui no facebook ele tem 17 mil seguidores ou curtidas cara aqui ó 17 mil pessoas estão seguindo a página do bloodstone só que toda vez que eles lançam um uma nova atualização sempre é para vip esse daqui um exemplo sempre é para vip então é muito desgraçado você não servir para tentar jogar né de boa assim e tentar jogar free account sabe é bem lamentável que o infelizmente os desenvolvedores só pensem nessa parte é assim ou seja se você for vip é como se fosse aqueles jogos que precisa de dlc né você pega o jogo na metade igual o tibia e daí se você quiser ter 100% do jogo você vira vip caso contrário você não consegue comprar aqui então acho que peca muito nessa questão a mas a mensalidade é 30 reais por mês de vip tu nós cara beleza então vai lá e gastos 30 reais por mês ou 90 reais ou teve gente que comprou pegou level 100 tá vendendo a conta com um ano de vip né ou seja tem bastante gente que para de jogar tem bastante gente que continua jogando tá então vocês conseguem ver até dentro do grupo aqui eu tenho mil pessoas pessoas então essa é a média de jogadores entre dois servidores ou seja 300 pessoas de média por servidor que vão acabar jogando né e fica aí ó ó o cara vendendo bárbaro né o difícil de cristal a trocando conta tem muita gente aqui que realmente pegou leve ó o cara vendendo cavaleiro level 160 no onyx não falou com a onyx é onde eu fico olhando e falei cara que doideira entendeu é é umas coisas assim que eu na minha humilde opinião né você pode simplesmente começar e comprar uma acontece depois você vai lá e revendo cara vai perder grana vai mas é só para você ter uma noção então assim pessoal porque que o level 140 tá vendendo porque cara tá ali jogando 34 né 350k de dinheiro provavelmente 25 dias de vip sobrando se vai conseguir vender não sei ó tá vendo então meio que paciência ninguém cara nem época de crise vai conseguir vender mas sempre tem essa questão do ramo além de que também existe bótica um bote mensal que você pode pagar o que é o de bote no bloodstone online que é baseado em pixel e eles não tem como pegar os botes beleza então assim viva la vida né e você que escolhe se vale a pena ou não é jogar o game e ser um um jogador hardcore minha opinião não vale a pena espera sair os lançamentos se você tiver computador aí né pra jogar algum jogo free to play e é isso gostou do vídeo curta deixa o like muito importante compartilhe com os seus colegas no facebook no whatsapp na sua guilda ou para aquelas pessoas que perguntam assim cara vale a pena jogar e nem eu respondi para o rapaz aqui ó e vale a pena né vamos resumir que eu vale a pena jogar apenas por diversão ou se você quiser pagar aí sim você vira o pintuin tem todos os locais de vip que foi que eu já falei vou ser que segunda coisa sabendo que hoje os servidores estão vazio para quem tá começando tá servidores pvp geralmente servidor não pvp tem um pouquinho mais de gente mas não vale a pena porque quando você quer matar alguém você não consegue muito chato né e aí você se vira entendeu pelo menos você conhece o jogo e vê se realmente é vale a pena o game em si ou não belezinha então é isso um forte abraço e fui